Vou pegar aqui de surpresa nossos amigos aqui, artilheiros, que vão participar dos raços Jogadores aqui da mais alta performance e qualidade Se preparando aqui, o aquecimento deles Opa, nosso jogador aqui, futuro jogador do Fluminense Gostaria de saber o que você tem a dizer sobre essa partida de logo mais, hoje à tarde Nossa área de ativo vai ganhar, agradeço a torcida maravilhosa que nós tantos damos Tocida aí, vários prédios aí, e dizer aos nossos amigos aqui que vai Que eles vão esperar muito, que a gente vai fazer muitos gols e agradar toda a torcida E principalmente a você, torcedor do Flamengo aí Obrigado aí Muito obrigado aí, nosso objetivo vai ganhar, tudo bem? E aí, estamos aí, mais um dia aqui Ei, pertinelo, mais futebol mesmo, minha gente Nossa amiga aqui do Flamengo E qual o seu objetivo para hoje à tarde, no jogo de mais, mais logo aí, mais à tarde aí É, né, o professor mandar a gente entrar na quadra, né A gente vai tentar buscar os três pontos e agradar toda essa torcida maravilhosa, né E o que você acha aí que vai esperar aí, dar artilharia aí, quanto que eu fará É, né, eu vou perseguir a bola em campo, como o professor mandou, fazer o seguinte esquema tático A gente vai tentar fazer as coisas aí direitinho, buscando o gol dos três pontos, graças a Deus Muito obrigado, estaremos aí logo mais ver ao jogo de mais à tarde aí Flamengo, Fluminense, alguns rachas E aí, Bruno Bruno, Queiroz, uns jogadores nossos aí O que você tem a dizer aí, esse jogo de mais ver aí? É, eu, o meu atacante, que irei jogar logo após, algumas horas mais tarde E pretendo servir os meus parceiros no ataque e fazer alguns gols, é claro Tá, servir E o que você tem a me dizer?